Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha aqui no nosso plenário e também nos veículos de comunicação do nosso parlamento municipal. Senhores, trago para essa casa hoje questões importantes que pautam a vida do micro e do pequeno empresário do nosso país. Tivemos ontem aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados o texto base do projeto de lei complementar que universaliza o acesso do setor de serviços ao simples nacional, o super simples. O regime de tributação das micro e pequenas empresas, esse projeto foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional. Senhores, foi aprovado ontem também pela Assembleia Legislativa o projeto que cria o Estatuto Estadual da Micro e Pequena Empresa, da Empresa de Pequeno Porte, do Microempreendedor Individual e da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Senhores, já tratei desse tema aqui nessa casa porque nós temos aqui a Frente Parlamentar em Defesa da Micro e Pequena Empresa que vai debater com o Executivo Municipal, debater com a AMPE, com os micros e pequenos empresários do nosso país, do nosso município, ex-vice-prefeito Rufino Saibet, e vai legislar tratando do regime diferenciado para os micros e pequenos empresários do nosso município. Senhores, também trago para a tribuna na tarde de hoje, véspera do Dia das Mães, a pauta importante do Congresso Nacional aprovou ontem o piso nacional para os agentes comunitários de saúde. Nós temos 225 agentes de saúde no município, entre estatutários e contratados ACT, e o piso médio do agente no município é R$ 800. A partir de agora, o piso vai passar a ser R$ 1.014 no nosso país. Esperamos que rapidamente o governo Napoleão Bernardes trate de formalizar no município, já na discussão da data base do servidor público municipal, essa questão. Senhores, também trago para a tribuna de hoje uma questão muito importante, e peço à TV Legislativa que transmita as imagens. Para ver se pode consumir ela em algum momento, sei lá, eu conto depois, mas dá para vocês terem uma noção de como está chegando a água aqui na rua Roseli, Rosane Burkhardt, atravessado da Júlio Michel, mais um serviço prestado pelos nossos órgãos públicos. Essa é a água fornecida pelo Samai, em pleno domingo de manhã, aqui em Blumenau. São quase meio-dia, meio-dia e pouquinho, a água começou a voltar e está assim. Já faz uns 10 minutos que a gente está deixando correr a água na torneira para ver se melhora. Pois é, senhores vereadores. Vereador Bernardes, nós trouxemos aqui nessa casa o presidente do Samai. O presidente do Samai esteve aqui, lotou o plenário de cargo comissionado, todo mundo agarrado aqui no presidente do Samai, uma festa. Parecia que o Samai é o Samai do novo tempo. Parecia, senhores. Agora, o que foi relatado aqui para nós, as instalações do transporte de água no município, lá na Velha Grande, vereador Adriano Pereira, instalaram lá novas redes. Agora, e o tratamento? Foi o que nós levantamos aqui. E o tratamento da água no município? Como é que fica a questão do tratamento da água no município? A captação e o tratamento. Infelizmente, o governo Napoleão Bernardes, depois de se aliar aqui com os abençoados pelo vereador Ivanates, os abençoados com vários cargos no governo, fez uma aliança com o governo anterior e continuou da mesma forma a direção dessa autarquia no município. Não vamos nos admirarmos se dentro de um ano, um ano e meio, já não chega a essa casa a proposta de entregar a autarquia para a iniciativa privada. É lamentável, esperamos que nós aqui nesse plenário, que a maioria dos vereadores, até mesmo os abençoados, nos contraponhamos a essa questão do governo Napoleão em relação ao Samai, senhores. Obrigado. Obrigado.